Fala galera do Márcio Tudo Gerais e bem-vindos e bem-vindos para o nosso canal galera E bom pessoal, vamos aqui a mais um episódio do nosso Júnior League Soccer Brasil pessoal E bom, nós vamos aqui a semifinal contra o Chelsea pessoal E bom, vocês devem estar estranhando aí pessoal, mudou o time pessoal, por que? Porque eu sou incompetente tá pessoal, eu fui passar os OBB e o APK para o cartão SD Mas só que deu merda pessoal e não deu certo isso aí Então o time voltou tudo pessoal, eu tive que jogar todas as partidas de novo e voltar tudo pessoal E bom, já vem o time aí pessoal, eu contratei o De Jong, o Kurtz e o Reut e o Park pessoal E depois pessoal, eu tenho 1.294 de grana pessoal Eu vou juntar aí para me comprar só na próxima temporada pessoal, beleza? Bom pessoal, vamos aqui a mais uma partida aqui do desafio global contra o Chelsea pessoal É uma semifinal aí muito poderosa pessoal, o time deles é bem melhor que o nosso Mas tem o Maçã pessoal, o Maçã e o Salazar é muito bom no ataque pessoal Na moral, vamos tentar ganhar do Chelsea aí na semifinal da desafio global pessoal Vamos continuar aqui Matite Lá vem o time do Chelsea Azar Felipe Luiz Oscar Boa Hanchel desarma eles Tocou aqui para Kurtz Olha o ataque do Maçã Ali Keio Lá vem o time do Chelsea Matite Olha o time do... Ah, merda Boa Boa Reut 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 Desarma Salazar Olha o time Boa Ah, fábrica Desarma Mas tenta Quase Salazar Rouba a bola Tocou errado Olha o time do Chelsea Diego Costa Boa Azaga tira do Maçã Maçã Mas vem Enrolou com a bola Mas é falta Falta para o nosso time Kurtz que vai cobrar Tocou errado a falta Mas sobra aqui Reut Olha o ataque do Reut Para fora Para fora Reut bate muito Bizonhamente Na bola Pessoal Porto A vai cobrar O tiro de meta Olha o ataque do time Do... Do Chelsea Mas enche Ou desarma Salazar Libra 1 Olha aí Ele vai ficando livre Tira Porto A Porto A salva Mais uma vez o Chelsea E é falta para o time do Chelsea Queijo vai cobrar a bola Olha aí Olha o time do... Do... Do Chelsea Olha aí Hazard Olha aí Boa Goleiro salva o nosso time Pessoal O Carlos Muito bom goleiro Pessoal E vamos aí Escanteio para o time do Chelsea Matiti Des... Incluza de cabeça Mais Ivanovic Olha aí Maçã desarma Olha o ataque Maçã vem para o contra-ataque sozinho Não tem ninguém com ele Olha aí Vem tocando aqui para Salazar Tocou aqui para The Young Que vai chutar Na trave Na trave Na trave Quase Quase O juiz caiu O juiz caiu Mas o Byrne desarma Gardner Tocou aqui para Salazar Olha aí Vai sobar para The Young Vai sobar para Maçã Olha o chute Pega Cortou a bem firme E vai acabar o primeiro tempo Pessoal Vai acabando o primeiro tempo E é isso Olha aí Sobrando aqui O William Olha o ataque do time do Chelsea Gol Pessoal Para o Chelsea 1x0 Para o time deles Muito ruim Pessoal Muito ruim mesmo Saudades Ikemoto 1x0 Para o time deles Pessoal Que merda Que merda mesmo Pessoal As substituições Aqui eu não posso fazer Pessoal Agora eu não vou fazer Nenhuma Eu vou colocar o Pentecote No lugar Para o Alasar Daqui a pouco E bom Eu estou usando O emblema E o kit Do Leicester Pessoal É porque eu quis Aí Eu vou fazer Uma nova iniciativa Cada episódio Eu vou usar Um novo Pessoal Eu quero que vocês Deixem nos comentários Aí Sugestões Para o kit Tá pessoal Beleza Vamos continuar Para o segundo tempo Vamos tentar ganhar Porque a gente está perdendo Pessoal Vamos continuar aqui Maçã Vem para o ataque Libra 1 Olha o time Tocou aqui para Salazar Que vai chutar Gol pessoal Salazar 1 a 1 Pessoal Empatamos Um jogo aí Pessoal Sobrou Livrinho Livrinho Para Salazar Depois de uma Bela jogada De maçã 1 a 1 Pessoal Empatado Aí a partida Na semifinal Do desafio Global Pessoal Vamos lá Fábrigas Diego Costa Ixi Olha a lambretta Que o cara dá Mas não consegue É escanteio O cara Tirou mal Esse escanteio Para o time do Chelsea William vai cobrar Olha aí Nossa Que Ah Ah não 2 a 1 Pessoal Azarde De novo 2 a 1 Amém Ah não Vamos continuar aqui Pessoal Vamos tentar ganhar Que está difícil Maçã Ele vem para o ataque Tocou aqui para Buxton Tocou aqui para Salazar Salazar De novo Que vai chutar Tira Terry Terry Tira Do Chelsea Azaga Felipe Luiz Olha o ataque Azarde Diego Costa Boa Roy Te tira Fábrigas Oscar Busta Busta Tira Olha o ataque Eles pessoal Que horrível Que horrível Que horrível Pessoal Que erro Desarma o maçã Vai acabando o jogo Vamos ser eliminados Mais uma vez Olha aí Maçã Fora o ataque A gente não desiste Chutou Tocou aqui Maçã Chutou os Ki Para fora Para fora Para fora E Cortoal vai cobrar o tiro de meta A gente não desiste Olha aí Subimos de cabeça Olha aí Oscar Fábrigas Ai meu Deus Será que nós vamos levar mais um? Não Kurt que não tira Toca errado Olha aí Matite Olha o ataque Rachel Ah meu Deus do céu Tá de brincadeira com a minha cara Gol pessoal Oscar Marco dele Pessoal 4x1 Para o time deles E vamos vivendo aquele pesadelo de novo Duma Cesar City Pessoal 4x1 de novo Pessoal Nas semestinais Maçã Não desiste Cortoal pega Cortoal pega Pessoal Esse filho da mãe Que merda Vai acabar o jogo Não classificamos mais uma vez Pessoal Vou adiantar já Não dá para classificar mais 4x2 Costa e marca o dele Vai acabar o jogo Vai acabar o tiro de meta Aqui E acaba Pessoal Acaba o jogo Pessoal Não estamos classificados Já se classifica para a final O Maçã Foi o homem da partida Pessoal Jogou muito Tá Jogou muito mesmo Pessoal Que merda William William Azar De fábricas E Oscar Marcos Go Para o time Do Chelsea E Salazar Marca Para o time Do Maçã Pessoal Que pena Pessoal A gente deu muitos mais tiros Que o Chelsea Tá pessoal Ganhamos 7 coins Era o nosso sonho Né pessoal E quando ficar para a final A gente enfrentar o Real Madrid Vai ser Chelsea Real Madrid Tá pessoal Que merda E bom Eu vou terminando aqui A nossa Segunda divisão Tá pessoal A gente está classificado já Eu vou vir aqui Nas estatísticas Segunda divisão Tabela Falta 4 jogos Pessoal Tá E 10 pontos Separa o Palermo E o Maçã FC Tá pessoal Bom Eu já estou adiantando aqui Pessoal Eu só vou voltar aqui Na primeira divisão Depois Só para avisar vocês E no próximo episódio Pessoal A gente vai fazer Várias contratações Tá E é só isso Pessoal Eu Desculpem aí A vocês Pessoal Pela decepção De perdido Do Chelsea Tá pessoal Desculpem aí Mesmo O jogo é muito difícil O nosso time Não é lá Essas coisas Tá pessoal Então Fica muito difícil Ganhar com esse time Pessoal Beleza Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Vamos chegar aí A uns 80 likes Nesse vídeo Pessoal Se chegar Eu vou liberar Mais um episódio Para o nosso time Tá pessoal Para o nosso Para a nossa série Tá E bom Eu quero que vocês Deixem aí Nos comentários Sugestões de kit Que a gente deve usar Na próximo jogo Tá pessoal Eu usei aqui Do Leicester City Pode ser qualquer um Tá pessoal Como eu já falei E bom Voltando por aqui Tá pessoal Se você gostou Do vídeo Já deixa o seu like E se inscreve no canal Quem não é inscrito Beleza Obrigado por mais vídeo Galera E falou E até mais Pessoal Tchau Tchau